E aí pessoal, essa aqui vai pra quem é fã de CSGO. Se você quiser ganhar uma skin totalmente gratuita e ainda conferir uma série de 3 vídeos que vão te ensinar passo a passo como que você se torna um jogador profissional, dá uma olhada no link aí na descrição que você vai aprender como e ainda vai poder participar do sorteio dessa skin. Fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre Metal Gear Survival, um jogo bem legal que tá sendo muito hateado, mas mesmo assim eu acho que ele vai ser um jogo muito interessante mesmo. Bom, Metal Gear Survival é um jogo que vai dar continuação à saga de Metal Gear. No caso a franquia de Metal Gear já é bem famosa, ela tá ali há muito tempo e finalmente agora eles resolveram lançar ali um jogo do Metal Gear, só que com aquela ideia mais de sobrevivência e obviamente eu não podia deixar de trazer aqui pro canal. Mesmo o jogo sendo bastante hateado, eles lançaram uma gameplay na IGN, ela tava com 4.200 dislikes pra 1.200 likes ali no horário que eu vi, então tava muita gente hateando esse jogo, mas mesmo assim eu achei a ideia dele bem legal, acabei de assistir a gameplay e quero trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre esse game. E é claro, eu quero apresentar ele também pra vocês, pra quem ainda não conhece, Metal Gear Survival vai ser um jogo do Metal Gear, no caso com aquela ideia do soldado fodão que sai matando todo mundo, mas ao mesmo tempo também com zumbis, então a gente vai ter vários zumbis dentro do game, vai ter aquela ideia de sobrevivência e também a parada de crafting construção que eu achei bem legal mesmo. Bom pessoal, se você ainda não conferiu a semana do Pro Player, o link dela vai tá aí na descrição, entra lá que vai ser muito top, uma semana inteira só com o conteúdo de como você consegue se tornar um Pro Player. Já imaginou conseguir viver jogando videogame? Top demais! Dá uma olhada lá, o link tá na descrição. É nóis galera, e finalmente, bora pro vídeo! Bom, pelo que parece no Metal Gear Survival, o que aconteceu foi o seguinte, ocorreu um apocalipse zumbi, como sempre, que foi disseminado, no caso foi espalhado por conta de um vírus, e dali várias pessoas se transformaram em zumbi, várias pessoas morreram, e começa o apocalipse. Você vai ter que sobreviver a esse apocalipse, no meio da história, provavelmente o seu objetivo principal vai ser pegar o cara que fez isso, ou talvez parar, no caso, esse vírus zumbi. De cara, a gente já vê que o gráfico do Metal Gear continua o mesmo, apesar de ter algumas melhorias, a gente vê que o gráfico dele tá na mesma coisa, só que a gente vai ter, obviamente, agora, bastante zumbis. Metal Gear já é um jogo conhecido por ter gráficos muito bons mesmo, no caso, a gente não vai ter um gráfico ruim, não. Nesse jogo, provavelmente, a gente pode esperar um gráfico bem legal. Coisa que eu achei interessante pra caramba, pessoal, foi a ideia de arco e flecha dentro do jogo. No game, a gente vai ter como pegar ali arcos e flechas, no caso, tanto como a gente vai ter como pegar desde metralhadoras, etc, a gente também vai ter como pegar arcos e flechas. O que é interessante dessa parada de poder pegar arco e flecha? É que a gente vai ter uma arma que não vai fazer tanto barulho, no caso, ela não vai mostrar pro zumbi que a gente tá lá. Então, vai ser aquela arma mais de stealth, sem chamar muita atenção das pessoas. Eu acho bem interessante jogos de zumbi com arco e flecha, na verdade, a gente já tem isso daí em vários jogos, mas a coisa que realmente, na minha opinião, representou muito foi a ideia de construção. Dentro do game, a gente vai ter como construir desde purificador de águas, até colocar, por exemplo, torretas, morteiros, armas pra proteger a nossa base. Então, a gente vai ter a criação de base dentro do jogo, a construção de base. E dentro da nossa base, a gente provavelmente vai poder ser atacado por zumbis. Então, vai vir hordas de zumbis pra poder atacar a gente. Isso daí eu achei muito legal, diferenciou ali totalmente do Metal Gear, porque essa ideia de construção é interessante demais. Dá pra gente construir, por exemplo, barreiras, dá pra gente upar a nossa base, colocar mais armas, colocar torres ali de comunicação, proteger ela cada vez mais. Então, eu achei bem legal mesmo. Outra coisa sensacional também foi a ideia da caça dentro do jogo. A gente vai ter como ficar com fome, e dali a gente vai ter que caçar pra poder, no caso, sobreviver. Bom, pessoal, basicamente esse daí é o jogo Metal Gear Survive. Ele tá muito top. Os caras estão fazendo um jogo sensacional, e realmente eu tô esperando ele pra caramba, pessoal. Porque essa ideia de sobrevivência, construção, realmente representou muito o jogo. Então, se você quiser saber mais sobre esse game, eu vou deixar o link dele aí pra quem quiser dar uma olhada. Obviamente ele ainda não lançou. Vai ser um jogo AAA pago, que vai lançar tanto pra Xbox, como pra PC, como pra Playstation. E realmente tá valendo muito a pena vocês ficarem de olho nesse jogo, porque assim que ele tiver lançamento, vai ter alguma coisa aqui no canal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar a sua opinião sobre esse game que eu também quero ouvir. Um grande abraço a todo mundo, é nóis, e eu te vejo aqui no próximo vídeo.